Tchau a tutti, ecco mi con Corona Volta Estamos aqui para mais uma dica da bella língua italiana Eu sou o professor Tadeo Pozzato, moro e trabalho em Piracicaba e dou aula de italiano há 25 anos E hoje nós vamos ver mais uma dica, vamos ter mais uma dica da nossa série de vídeos que estamos fazendo O nosso canal Italiano Sem Dúvidas, o Italiano Sem Dúvida, no Youtube Onde você pode tirar as suas dúvidas de italiano E temos hoje dois casos, como estão vendo aí, as palavras que terminam em or, em português Como a flor, a dor, a cor E as palavras que terminam em age, como viagem, homenagem, coragem Essas palavras em italiano serão masculinas Então nós vamos ter Um fiore Il dolore Il colore Aí vem o pepone Professor Pozzato, isso eu quero dizer que aquela moça é uma flor Como que eu faço se a flor italiana é masculino? E daí? Fácil, basta dizer, por exemplo Maria é um fiore de ragazza Pronto Pulo do galo, do galo não, do gato Tá aí o pulo do gato Depois as palavras em age, como homenagem, viagem, coragem Então nós vamos dizer Il viaggio Atenção aqui que tem a dupla consoente Olha o elástico Viaggio Viaggio Tá vendo? Il viaggio Il coraggio Il miraggio E assim por diante, né? Então vamos dizer sempre Buon viaggio É aqui que tem uma pequena armadilha, né? As famosas armadilhas de que falo sempre, né? Aqui tem uma pequena armadilha Então cuidado aqui É normal no início o aluno dizer Buona viaggio Mas não existe É buon viaggio Tá vendo? Não esqueçam também de ver a dica 33 Este é o vídeo 32 Ver também o vídeo 33 Onde nós vamos falar do adjetivo buono E todo o uso do adjetivo buono Tá vendo? Então a dica de hoje é esta As palavras Essas palavras que são femininas em português E na língua italiana serão masculinas Tá vendo? Buon viaggio E te vediamo al próximo vídeo Que é o vídeo 33, né? A dica 33 Onde nós vamos falar do adjetivo buono Até lá E bons estudos, hein? Te vediamo A riveder A dica 33 A dica 33 A dica 33 Obrigado.